Agora eu vou tomar um livro chamado O Mundo de Homero, do Pierre Vidal Nacquer. Nós sabemos que a Guerra de Troia aconteceu por volta do ano 1200 a.C. E ele vem sendo, a Guerra de Troia, o retorno de Aquiles, de Ulisses também, vem sendo cantado, vinha sendo cantado pelos Aedos e Rapisodos, até que por volta do ano 800 a.C. eles foram escritos. Os estudiosos da época consideram que Homero, o que se chama Homero, não foi um artista só. Não teria sido o mesmo artista que escreveu a Elida e a Odisseia, mas artistas diferentes. Então o que nós chamamos de Homero, é um autor, ou um conjunto de autores, é uma autoria, autoria da Elida e a Odisseia, não é um homem só. E esses poemas fazem parte das tradições do grego primitivo, e eles foram escritos por volta do ano de 800 a.C. Primeiro a Elida, depois a Odisseia, e eles eram escutados pelos ricos, pelos proprietários de terra, por aqueles que organizavam viagens para a conquista de territórios novos. Esses homens ricos que tinham escravos, que eram Aedos ou Rapisodos, que cantavam para eles essas histórias antigas. Histórias de guerra, histórias de volta para casa, de paz. A guerra de Troia é uma guerra entre gregos e troianos. Atualmente não existe mais Troia, é a região da Pérsia. Então é uma guerra entre gregos e persas, entre o ocidente e o oriente, que tinham muitas semelhanças esses povos. Adoravam os mesmos deuses, eles tinham os mesmos produtos, eles viviam com os mesmos produtos, a vinha, as oliveiras, o trigo, mas também tinham muitas diferenças. A história contada do ponto de vista grego, para os gregos, os troianos eram bárbaros, porque apesar de estarem próximos geograficamente deles, eles não falavam o grego, os troianos. É como se eles balbuciassem. A palavra bárbaro tem a ver com isso, com o povo que balbucia, e não sabe falar a minha língua. E os troianos também tinham traços orientais, e tinham muito ouro. Na guerra de Troia, a gente vê que na Elida, a Elida conta o nono ano da ocupação, da coalizão de exércitos. Aqui nós damos o nome do lado grego, uma coalizão de exércitos, comandada pelo Agamemnon, mas eles têm desentendimentos internos. Nós vemos a Elida começar assim, com o desentendimento entre o Aquiles e o Agamemnon. Essa coalizão, ela é... Os gregos, na Elida, não são uma cidade, são uma reunião de exércitos, e eles têm desentendimentos internos, e realizam assembleias de guerreiros para decidirem o que vão fazer, assembleias de anciãos para decidirem o que vão fazer. Diferentemente deles, os troianos, eles são uma cidade organizada, uma cidade pacífica, que também tem suas assembleias, mas tem um comando único, inquestionável e imperturbável, que é o do rei primo. A relação... são os gregos, eles... e os troianos, sabiam que o destino do... dos heróis gregos, de muitos heróis gregos, era morrer, da maioria dos heróis gregos, era morrer, e o destino de Troia, era ser destruída. Os participantes ali, sabiam de antemão, o destino deles. Mesmo assim, eles lutaram. porque o guerreiro, o guerreiro busca a bela... ter uma bela vida, para conseguir ter uma bela morte. O que é uma bela vida para um guerreiro? É ser valente, é se lançar para o combate, fazendo... matando o que ele tem que matar, conquistando o que ele tem que conquistar. Isso é uma bela vida para um guerreiro, e assim, morrendo nessa situação de guerra, de valentia, e não de acovardamento, morrer na situação de valentia é uma bela morte. Então, Aquiles, ele buscava ter uma bela morte, uma morte que o honrasse. morrer depois de matar Heitor. Aqueles, então, sabiam que ele morreria depois de matar Heitor. Mesmo assim, ele foi. Os troianos, eles... Então, o exército grego era um exército eficaz na guerra. Os troianos também sabiam que o destino deles era a destruição. Heitor, na sua conversa com Andromaca, sua esposa, eles falam sobre como será depois que o Heitor morrer a escravização de Andromaca. Coisa que não tem solução. A não ser que o Heitor fuja da bela vida para um guerreiro, fuja da guerra, pegue sua mulher e seu filho e vão para outro lugar, né? Mas, sendo um defensor da sua cidade, até o fim, como é o destino dele, fatalmente, a esposa dele será tomada como escrava. E não tem jeito. Esse destino da Andromaca faz parte da bela vida e da bela morte do guerreiro Heitor, o defensor da sua casa. A Elíada é tomada como o poema da guerra. Um poema onde você tem você tem esse assunto, a bela vida e a bela morte do guerreiro sendo cantada pelos gregos. A Odisseia é bem diferente da Elíada porque ela é considerada o poema da paz. O poema do retorno para casa em que se está numa situação de instabilidade, porque se é um navegante, se é um viajante, se está inclusive fora de si mesmo, você vê que o Ulisses ele sofre, ele muda de aparência, né, causado pela Atena. Uma passagem disso para a fixidez da terra e inclusive do próprio leito nupcial. O leito que o Ulisses dividia com a Penélope é fixo numa oliveira. Ulisses assim que sai de Ilion ou de Troia, ele com o objetivo de voltar para casa, para Ítaca, ele sofre uma tempestade e a navegação em que ele está tem um destino, um desvio de rota e ela deveria contornar Atenas para chegar em Ítaca do outro lado, mas o que acontece é que ele passa direto, ele não faz o contorno, né, e passa direto e vai em direção a um mundo considerado não humano o mundo fantasioso o que seria o mundo humano é um mundo caracterizado pelo trigo pelo pão né além da do vinho das videiras das oliveiras o Ulisses vai para o mundo não humano um mundo em que não conhece não se conhece o trigo os povos não plantam o trigo então ele vai conhecer criaturas não humanas como os os lestregões o ciclopes as sereias a sila caribides criaturas não humanas também porque deusas né circe acalipso e até até homens com que vivem numa situação próxima da divindade como os feáceos né a a náusica o realcino e tem uma proximidade uma proximidade com os deuses né então o o o o o o o o não ele busca não sucumbir a ao mundo não humano seja o mundo ameaçador seja o mundo acolhedor a circe e a acalipso o acolhem muito bem ele não pode sucumbir a esse mundo e sempre mantém o pensamento no pensamento o retorno para casa o retorno para fixidez no vídeo anterior eu falei que os deuses eram parceiros dos homens mas não é bem assim eu vou fazer uma pequena correção aproveitando o vidal aqui que ele aponta que a relação entre os deuses e os homens é uma relação na maior parte do tempo distante os deuses tem interesse eles não se interessam pelos homens em ajudar os homens não se lamentam pelo destino dos homens a não ser que seja um protegido deles a não ser que tenha sido um homem que sacrificou em homenagem a eles como Heitor sacrificado em homenagem a Zeus ou um homem que seja filho de um deus como Aquiles é filho de Tétis como Enéas é filho de Afrodite mas a relação dos deuses para os homens é distante apesar dos deuses morarem ali no Olímpico no Monte Olimpo os deuses se comunicam com os homens indiretamente eles não aparecem indiretamente para os homens mas sempre disfarçados de alguém que os homens conhecem e a comunicação se a comunicação vem direto dos deuses é por meio de um sonho que pode ser um sonho enganoso veja no canto 2 da Elíada o sonho enganoso que o Zeus manda para o Agamemnon dizendo para ele que ele poderia avançar no exército que ele venceria mentira ou um sinal do que os homens veem quando estão acordados um pássaro voando com uma cobra na boca isso quer dizer no bico isso quer dizer alguma coisa então nós temos na Elíada e na Odisseia um panorama que diz sobre a vida dos gregos antigos uma imagem exemplar disso é o escudo do Aquiles que foi feito pelo Hefesto que tem duas cenas ali de uma cidade em paz e de uma cidade em guerra uma cidade a cidade da guerra ao conflito e há também o espaço para o heroísmo a cidade em paz é aquela em que há a cultura a nobreza o comportamento esperado se espera dos homens a a presença dos aedos contando cantando os tempos de guerra e também cantando o percurso do do Odisseu né até chegar em casa então é isso gente a noite a noite a noite Obrigado.